Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale e eu estou aqui para ajudar você que é um profissional da área de alimentos, que é interesse em trabalhar com consultoria e você que já atua como consultor, mas quer melhorar ainda mais o desempenho profissional. Hoje nós vamos falar sobre as formas de atuação de um consultor de alimentos e as vantagens de algumas delas. Então vem comigo! Muitos profissionais que estão começando a carreira como consultor de alimentos têm essa dúvida. Eu atuo como autônomo, posso atuar por conta própria, já tenho que abrir uma empresa, qual que é o melhor caminho para quem está começando? E na verdade existem três opções de atuação como consultor de alimentos. Uma delas é você atuar como autônomo. Então você está começando a carreira, você deseja já começar certo, então você pode ir até a prefeitura da sua cidade e se informar como funciona o cadastro de autônomo. Para cada cidade, esse cadastro funciona de uma maneira diferente, existem regras diferentes por municípios. Então é importante que você vá até a prefeitura e se informe lá com eles como esse processo funciona, tá? Quando você faz esse cadastro, você tem autorização para atuar na sua cidade e algumas prefeituras liberam também um raio de quilometragem ao redor da sua cidade. Então na sua região você também consegue atuar. Existem prefeituras que já limitam a sua atuação por cidade. Então se você quiser atuar na cidade vizinha, você tem que fazer um cadastro na prefeitura de lá também, tá? Mas isso varia de uma cidade para outra, como eu falei, então é importante que você se informe aí nessa região como isso funciona. Segunda maneira de atuar como consultor de alimentos é abrindo a sua empresa de consultoria. E para que você faça isso, você precisa que um contador te ajude nesse sentido. Para você entender qual a melhor modalidade de empresa que é a mais interessante, né? Para você que está começando, ou para você que já atua há algum tempo e mais decidiu, então, abrir a sua empresa. Também qual faturamento que você pretende ter, qual capital que você quer investir para começar. Então tudo isso varia de acordo com o que é mais interessante aí para você. E também de acordo com as modalidades que existem. Então é importante que um contador te ajude nesse momento. Quero abrir uma empresa de consultoria, o contador vai ser o seu parceiro nesse momento tão importante aí do seu negócio. A terceira forma é você sendo um funcionário de uma empresa de consultoria. Então eu tenho uma empresa de consultoria, eu contrato você para ser o meu funcionário. Então você vai ter o registro na carteira, vai cumprir suas horas semanais e mensais. E você vai ter então o seu salário, como se você estivesse trabalhando em qualquer outro lugar, tá? Então existem essas três opções e são as três opções legais de atuação. O que você não pode fazer é atuar por conta própria sem ter o cadastro na prefeitura. Ah, eu quero ser consultor e eu vou começar a atuar agora sozinho. Isso não é permitido, tá? Isso é ilegal porque você não tem autorização para atuar na sua cidade, você não tem recolhimento de imposto, então você está atuando de uma maneira ilegal. Quero atuar como consultor e esses são os três caminhos que existem, tá? Não é o seu conselho que vai te informar isso, não é o seu sindicato, tá? Isso é o papel da prefeitura e do contador, porque você está atuando como um empresário agora, tá? Você não é um funcionário de uma empresa quando você está atuando como autônomo ou quando você quer abrir a sua própria empresa de consultoria, tá? O conselho vai te dar direcionamento sobre o seu registro para você poder atuar, a sua carga horária se você for um RT. Então, se você quer abrir a empresa, você precisa consultar um contador. Quer atuar como autônomo? É na prefeitura que você tem que se informar, tá bom? E falando de vantagens, quais são as vantagens de cada uma delas? É uma dica que eu te dou, tá? Se você está começando, comece como autônomo. Você vai ter uma taxa da prefeitura para pagar, mas é uma taxa até aqui razoavelmente tranquila e você já pode atuar na sua cidade. Se você já está atuando há um tempo como autônomo, está crescendo, está com vários clientes, está precisando de parceiros ou de pessoas para atuar com você, para te ajudar nos seus processos, é interessante que você analise a possibilidade de abrir a sua empresa de consultoria. Você vai poder contratar funcionários, estagiários, você vai poder ter um sócio, por exemplo, e abrir a sua empresa já nessa modalidade de sociedade. Você também tem mais chances de ser contratado por grandes empresas, porque empresas como empresas de bebidas, grandes redes de fast food, até os próprios shoppings, quando contratam você para fazer auditorias ou consultorias na praça de alimentação, eles preferem que você tenha um CNPJ, que você imita a nota fiscal e não somente o recibo para o autônomo. Então, existe uma burocracia maior para uma empresa grande de contratar, diferente de um restaurante, de uma lojconete do centro ou do bairro, tá? Então, para que você tenha maiores chances de ser contratado por grandes empresas, você ter uma empresa facilita bastante, tá? E é claro que se você está assistindo esse vídeo, eu tenho quase 100% de certeza que você não quer ser somente um funcionário de uma empresa de consultoria, você almeja mais para a sua carreira como consultor. Então, analisar a atuação como autônomo ou a vida da sua empresa é um dos caminhos que eu posso te indicar, tá bom? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. No próximo vídeo, eu vou te contar quais são os tipos de serviços que você pode oferecer como consultor de alimentos. Então, não perde, toda semana tem vídeo novo para você, é só acompanhar. Até lá!